Enquanto figura de destaque da marca, o novo Renault Space renasceu com as linhas fluídas de um elegante e robusto crossover, de grandes dimensões, oferecendo uma sensação de condução e uma experiência interior únicas. Este modelo afirma a sua presença com a sua frente, a sua assinatura luminosa com luzes LED, o seu perfil aerodinâmico e o seu inovador interior. O inigualável sistema Renault Multisense permite ao condutor selecionar o seu modo de condução, entre o modo de conforto máximo e o modo do desportivo máximo. O grande ecrã vertical, de 8,7 polegadas, do R-Link 2, comanda todas as definições e funções multimédia do veículo. Pela primeira vez, foi associada à suspensão pilotada o sistema de 4 rodas direcionais 4-Control, proporcionando agilidade, manubrabilidade e segurança. O novo Renault Space oferece uma vasta gama de auxiliares de condução para alertar e ajudar o condutor a garantir a máxima segurança. Este crossover é espaçoso, luminoso e extremamente confortável para todos os seus passageiros. Na configuração de 5 ou 7 lugares, o sistema OneTouch proporciona alterações da modularidade ao permitir que cada um dos bancos das duas filas traseiras seja completamente embutido no piso. Com um clique, os bancos são rebatidos quando necessário, de forma individual ou em grupo, independentemente da posição do apoio de cabeça. O novo Renault Space beneficia de todo o know-how e experiência da Renault no que diz respeito à segurança passiva, tendo-se distinguido com 5 estrelas nos testes Euro NCAP em 2015. São disponibilizados dois motores diesel, uma versão Energy DCI-130 de 96 kW de turbo único, com uma caixa de comando manual de 6 velocidades. Uma versão Energy DCI-160 EDC de 118 kW twin turbo, com uma caixa automática de 6 velocidades. É disponibilizada uma versão novíssima a gasolina, com motor Energy TCE-200 EDC, com 147 kW e uma caixa automática de 7 velocidades. O novo Renault Space será proposto com 3 níveis de equipamento, consoante o país, e em 9 sofisticadas cores, incluindo preto, ametista, disponível exclusivamente para a versão inicial Paris. RELATIOR ее RELATIOR Obrigado.